E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Como é que estão as coisas? Que Deus abençoe a vocês, tá? E toda a família. E tamo por cá. É, vou continuar. Tem uns vídeos aí pra colocar no martelo. Acho que eu vou, acho que o primeiro eu vou botar ele. A gente deu uma montada no martelo, tem uns pedacinhos de vídeo que não deu pra fazer muita coisa. Mas aí, depois que a gente montou o martelo, a máquina ficou... Depois eu vou postar logo esse vídeo, depois eu posto do martelo. Depois que a gente postou, a gente montou, a máquina ficou meio lenta assim, sabe? E quando a gente mexe aqui, ela faz um barulho no joystick. Ela abaixou um pouco de óleo que quando a gente abre aqui a trava, ela dá um barulhozinho, ela aumenta e diminui a rotação. Né? Da bomba. Aí, o que que acontece? Eu vou... Eu... Mexer aqui, ó. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, aqui você... Eu apertei aqui, né? Deixa eu zerar novamente. Eu apertei aqui, ó. Abri lá o módulo. Aqui, ó. Aí, abriu ali. Tá? Aí, eu quero isso aqui, ó. O modo de funcionamento, que é o modo de martelo, concha, garra e tal. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí, ele tá certinho, né? Tá aqui, ó. No balde que é concha. Né? É concha. Então, ele tava num desses aqui. Eu não sei qual foi que o menino botou, se no 1, no 2, tá? Deixa eu abrir novamente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Desculpa aí, tá? Eu tô com o nariz aqui mesmo, hein? Aqui. Eu não sei em qual que ele tava aqui, sabe? Mas aí, eu deixei aqui nesse. Tá aqui, ó. Você pode mudar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? É mudar, você é confirma. Confirma aqui. Quando você apertar aqui, ó. Confirmar aqui. Aí, ela vai aparecer lá. Tá certo? Então, aí, tá com um problemazinho. Tá com esse problemazinho aí de... Vamos voltar de novo. Tá até pedindo óleo aí. Então, a gente vai voltar com ele de novo. É... Ou seja. Vamos dar uma olhada pra ver se foi alguma coisa. Alguma coisa elétrica. Porque quando vai mexer, ele não mexer. Ele mexer só a parte elétrica. Não sei se dá pra ver ali, ó. Ó. Vendo aqui, ó. Se é que fica ruim, uma hora eu vou fazer dali pra vocês verem. Fica meio que embaçado por causa do... E só mexeu na parte elétrica aqui, ó. Tá? Mexeu só a parte elétrica. Mas aí, deu esse problema aqui. Ela tá meio lenta. Você vai colocando pra andar no coelho aqui. Ela já não anda muito. Fica lenta. Então, vamos ver o que é que é depois, né? Procurar saber de algumas pessoas que entendem, né? Pra ver. Pra mim, não tinha problema nenhum, não. Até eu falei com o rapaz lá. Pra mim, não tinha problema nenhum, assim. Tá certo? É... Não tinha problema nenhum. É... De... De você montar um martelo e dar um problema desse na máquina. A máquina vai ficar mais lenta. É... Baixou um pouquinho o óleo. Que derramou um óleo aqui. É... Que estourou a mangueira também. E... Mas nisso não foi... Não foi problema nenhum, não. Tá certo? É... Estourou a mangueira. Baixou o óleo. Eu completei. Né? O óleo do hidráulico. E continua do mesmo jeito. Mas vamos ver o que é que é, né? Pra ver. Depois vamos procurar saber. Com uma máquina nova, ligar pra... Pra revendedora. Pra ver. Ou... Por que foi que... Se foi porque montou o martelo. Ninguém sabe. Mas depois qualquer coisa eu passo pra vocês aqui. Tá certo? É só a informação que eu quis passar pra vocês aqui. Que pode acontecer de se fazer... Montar o martelo aí. Acontecer a mesma coisa. Tá certo? Beleza? Então fiquem com Deus aí. Era só isso mesmo. Vamos ver o que é que vai... O que vai acontecer, né? Mas por enquanto eu tô trabalhando. Tá tranquilo. Pessoal, eu tô montando tubulação ali. Porque tá meio embaçado aqui. Tá meio sujo. Nós estamos por cá. Tá certo? Deus abençoe vocês aí. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.